Sejam muito bem-vindos ao programa Marco, um encontro. É um prazer ter vocês aqui. E hoje a gente está num lugar muito especial, um lugar incrível que eu jamais imaginei que faria uma entrevista no barco e com essa pessoa fantástica que está aqui do meu lado, claro que vocês todos conhecem o Max Fercondini, um cara que tem uma carreira fabulosa aí na televisão, na Globo e vários outros trabalhos que ele fez também e que fez porque ele ficasse conhecido pelo grande público. E eu tive o prazer de ir ao lançamento do livro, desse livro, desse cara incrível aqui que transformou a vida dele e a gente vai falar sobre isso aqui exatamente, essa transição. Então olha gente, senta aí, pega sua aguinha, seu café, fica bem confortável e vem com a gente que a gente tem história, tá? Max, primeiro lugar cara, muito obrigado por me receber na tua casa, no teu barco. Imagina, seja bem-vindo vocês também que estão assistindo a gente, sejam bem-vindos aqui, prazer recebê-lo e é minha casa, né? Pois é, eu estou assim impressionado porque, pô, você é um cara que estourou, né? Foi Malhação o seu primeiro trabalho assim? Na verdade Malhação foi o terceiro, eu tinha feito já Esplendor e Laço de Família, que foram duas novelas que passaram aqui em Portugal também, né? Especialmente Laço de Família, foram bem importantes assim na minha carreira, mas Malhação todo mundo lembra porque é aquela febre, né? Da Malhação, então... Ah, e é incrível porque até hoje, né? Uma coisa incrível de apelo com o jovem e de transicionar com o tempo e de se transformar e evoluir, eu acho um trabalho incrível. Mas diante disso tudo, né? Do que você alcançou, de reconhecimento do seu trabalho, e a gente sabe que a Globo traz mesmo esse glamour pra vida das pessoas, e de repente o cara do nada resolve largar isso tudo pra trás e se jogar no mar. Como é que foi isso? Assim, primeiro eu quero que você conte se foi isso o primeiro ou se você passou pela aviação antes, né? Porque é importante pra que o pessoal entenda que não é uma transição que foi feita assim da noite pro dia e que há aí um contexto e um timeline que se você puder explicar pra gente... É, eu tive a rescisão do meu contrato em 2014, e aquilo foi uma coisa bastante determinante pra eu colocar os meus projetos pessoais à frente dos profissionais. Óbvio que as minhas expedições, elas se tornaram algo comercial também, porque passou na televisão, eu produzi pra televisão, mas eram sonhos que eu tinha, vontades que eu tinha de viajar, de conhecer, de documentar os lugares por onde eu tava passando. Eu me tornei apresentador do Globo Ecologia em 2009, se eu não me engano, e foi isso que me fez voltar os olhos pra sustentabilidade, meio ambiente, pras comunidades, pro Brasil em si, através do Globo Ecologia eu pude conhecer muito bem o Brasil. Eu era ator das novelas, eu tinha dois contratos, né? Um de ator e o outro de apresentador, mas o Globo Ecologia foi ali, eu acho que o programa que me deu o olhar, a visão da direção de produção dos programas. Eu pensava em fazer uma expedição aérea pelo Brasil. Essa expedição lá levou sete anos pra acontecer, porque o projeto ficou na mesa, lá na TV Globo, e acabou que ninguém... Se interessou. Não, eles se interessavam, mas assim, ninguém tomava a decisão e tal. Eu falei assim, olha gente, o negócio é o seguinte, se vocês fecharem comigo a expedição, já tá aí o projeto há sete anos na mesa, eu fecho a continuidade dos outros contratos de boa. E aí foi então nessa barganha que eu consegui fazer com que eles topassem, e foi muito legal, porque a primeira expedição aérea, o Sobre as Asas, passou aos sábados pela manhã, no lugar do Globo Ecologia, dentro do programa Como Será, que era um programa apresentado pela Sandra Denberg, eu era um dos apresentadores, junto com ela, e um time grande de apresentadores, e a temática era sustentabilidade, cidadania, educação, que eram os mesmos temas que eram apresentados no Globo Ecologia, na Universidade, no Ação, no Educação, que eram os programas matinais de sábado pela manhã. Sim, fantástico. Mas deu muito certo, e assim, eu acho que... Porque a gente, inclusive, bateu o recorde de audiência no programa, dentro do Como Será, com a primeira expedição. E essa expedição eu voei por 150 horas, passando pela Amazônia, Pantanal, Cerrado, Catinga, os Pampas, ou seja, todos os biomas, Brasil de norte a sul, de leste a oeste mesmo. Legal. Fiz, pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, tudo com o foco e o objetivo de documentar projetos socioambientais, e projetos que tinham a sustentabilidade em foco. Então foi muito bacana, essa foi a primeira expedição, e foi aí que eu iniciei as minhas aventuras, as minhas viagens. Antes de entrar nas suas aventuras e viagens, e culminar com essa obra fantástica, que respiradora, eu quero saber, quem nasceu primeiro, Max? Foi o ator? Foi o aviador? Foi o navegador? Foi o cara que se interessa por ecologia? E essa preocupação bonita que você tem, e genuína, legítima? Porque se a gente não cuidar do planeta... Verdade, é verdade. Nós não vamos conseguir deixar as nossas futuras gerações vivendo num lugar habitável. Essa é uma ótima pergunta, Marta. Nunca ninguém me perguntou isso, e nem nesse contexto. Eu acho muito legal, porque eu comecei muito cedo na televisão, com 14 anos de idade. Eu comecei a estudar teatro aos 13, e tudo aconteceu muito rápido pra mim. Eu em um ano já estava fazendo a minha primeira novela na Globo. Eu acho... E foi a inspiração tua, assim, tipo, mãe, quero fazer teatro, é isso que eu quero? Não, foi o olhar da minha mãe, em cima de uma questão que era, na escola eu era muito falante, em sala de aula, né? Eu gostava muito de... Especialmente chamar a atenção dos meus colegas. Eu, aos 13 anos, né? Comecei a fazer teatro, então, pra deixar de fazer a plateia, a sala de aula, a minha plateia, muito observado, muito bem observado pela minha mãe, pra me dedicar a essa carreira. Mas, assim, eu olho pra trás, eu não sei se eu tivesse atingido a maturidade, né? Depois do colégio, se eu fosse escolher a profissão, se eu teria escolhido realmente ser ator. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, e deu muito certo. Eu penso que, se eu tivesse seguido aquele curso natural, que os jovens, né? Seguem, né? De terminar o colégio, escolher uma faculdade, uma profissão, eu seria piloto de avião. Eu, quando eu era muito pequeno, eu queria ser astronauta. Minha mãe sempre me incentivou. E eu tô falando dela, e uma coisa curiosa, eu até coloquei essa história no livro, porque minha mãe tirou a carteira de piloto de avião com 60 anos de idade. Meu Deus, que fantástico! Ela tá com 69, e a gente voa junto, atualmente, quando eu tô no Brasil, a gente voa junto. Mas eu tenho a quem puxar, entendeu? Claro que tem, total, total. E que visão boa que ela teve, porque, é como você disse, talvez você não escolhesse a profissão de ator, fosse ser aviador, e seria o grande aviador que é, o grande navegador. Mas eu acho que aí, talvez, o Brasil tivesse perdido algo que a gente ganhou. Que é verdade, cara. Assim, eu vejo muito, eu vi alguns trabalhos teus, inclusive de locução, a tua voz, ela tem uma entonação que faz a gente se emocionar, entrar na tua história, na tua viagem, entendeu? Obrigado. Isso não é algo que você aprenda. Não é algo que você aprenda. Então, a observação da tua mãe foi extremamente fortuna e cirúrgica, assim. É aí mesmo. E claro que, com a tua visibilidade, que é a visibilidade que você engariou com relação ao teu talento, trouxe aí essas oportunidades, que aí, então, nós temos três Max aí, né, e muitos mais, que a gente... Eu já vi uns cinco aqui, tipo, o MacGyver, e tal da guerra. Aqui no barco, a gente tem que ser... tem que fazer de tudo. Em off, é uns dez Max, mas é um cara que eu acho que trouxe para o Brasil, que é um país que a gente sabe tanta carência que existe em várias áreas, mas que a gente tem aquela grande ponta de orgulho da arte brasileira, em todas as suas vertentes, ser tão bem feita, tão cuidada, com tanto carinho, com tanto amor. Os artistas brasileiros fazem e produzem arte, às vezes sem nenhum patrocínio, na raça, na coragem, e a gente vê aquelas coisas fantásticas e únicas que eu sou fã, e por isso, eu faço questão no meu canal de dedicar sempre esse espaço ao artista, ao criador, seja qualquer arte. Que bom que a sua mãe teve essa visão. Muito obrigado. Como é que é o nome dela? Doutora Márcia. Doutora Márcia. Ela é ginecologista e obstetra. Muito obrigado. Abozetada. Por nos dar aí o grande ator, Max Percondini. Max, entrando um pouquinho agora nas tuas aventuras, eu tive o prazer de estar lá no lançamento desse livro, gente. Foi muito legal. E aqui é onde vocês vão encontrar essa transição, o porquê e o porquê do amor dele pelo mar. Que eu acho isso lindo, muito bem escrito aqui. Numa linguagem deliciosa a gente de ler, porque além, claro, dos diálogos e da maneira jovem, direta que ele conta, o livro ainda é recheado de fotografia. Tem bastante foto, bastante imagem. Imagem, E eu coloquei o QR Code com as minhas três expedições. O sobre as asas, o América do Sul sobre rodas, que foi a expedição de autocaravana, autocaravana aqui em Portugal, né? Já até, a chavinha até, já mudou. Ou então, motorhome, como a gente diz lá no Brasil. Quantos anos já de Portugal, Max? Quatro anos. Quatro. Três e meio, mais ou menos. Eu tô às sete aqui. Às vezes a gente fala português aqui, porque todo dia, falando com português, e vou dizer uma coisa, gente, é um país mara. Ah, isso aqui é uma beleza. Eu sou apaixonado. Portugal, pra mim, já virou uma zona de conforto perigosíssima. Eu decidi fazer as minhas aventuras e especialmente morar no barco pra ter a liberdade de sair pra qualquer lugar que eu desejasse e pra realmente não estar num lugar fixo com aquela falsa sensação de segurança que a gente tem quando a gente tá em terra, né? Porque a gente acha que a gente tem um emprego, a gente tem segurança, porque a gente tem um relacionamento, a gente tem segurança, ou então a família da gente dá segurança e na verdade tudo é muito efêmero. eu falei desses dois aspectos porque o livro tem uma pegada autobiográfica e eu começo falando da minha separação e a rescisão do meu contrato que foi um fator determinante como eu falei na início. Ciclos que se fecharam, né? Exatamente. Ciclos que se fecharam. E foram os motivos que me tiraram da zona de conforto, especialmente eu tava já contado pra ser protagonista de uma novela, uma próxima novela naquele ano de 2014 e de repente não força. A empresa tá mudando as diretrizes já da sensação falsa sensação de segurança. E aí no final das contas eu decidi então que eu ia me aventurar. O livro eu conto os motivos que me levaram a seguir nessas aventuras. e vocês vão precisar comprar pra ler. Pra saber, tá gente? A gente vai entregar tudo não, hein? A gente vai falando um pouquinho aqui, mas eu sou suspeito pra falar, mas tá muito legal. Mas vale a pena. Vale a pena. É uma letra deliciosa. Sim, eu recebo muitas mensagens nas redes sociais de gente que às vezes separa trechos do livro pra falar que se identificou demais e que aquilo fez. Eu fiz isso até, porque é engraçado como você fala algumas coisas despretensiosamente em função de acompanhar o teu pensamento natural e a tua transparência e que embarque tá gente que fala pô, que pensamento legal, a maneira de ver eu me identifiquei com algumas coisas que eu achei fantásticas. É, navegando a gente tem muito tempo pra pensar, né? Uma travessia do Atlântico, eu já fiz três travessias são 20, 21 dias. Então assim, nesse barco ou fez cor? Esse, na verdade com o meu barco eu ainda não cruzei o Atlântico. Tá. As três travessias foram em barcos de amigos, de pessoas que eu conheci pelo caminho. Eu tava com esse barco aqui fora d'água, eu tava limpando o casco, fazendo todo o trabalho de marinhaia aí, pintando o casco com a tinta venenosa que a gente chama pra dar craca. Eu conheci esse casal e eles me convidaram pra fazer a travessia com eles. Eu falei, olha, eu vou terminar o serviço no meu barco daqui umas duas semanas aí eu falo com vocês se eu vou poder ou não. E foi assim. A segunda travessia foi um casal de americanos que eu conheci em Gibraltar e eles, a gente ficou amigo, teve amizade, eles viram que eu tinha cruzado a primeira vez o Atlântico em 2018 pra 19, em 19 pra 20 eles me convidaram pra me juntar a eles e aí eu convidei mais um amigo meu português que é velejador, o Luiz Oliveira que se juntou a nós e então fomos em quatro pessoas. Mas o meu barco eu naveguei especialmente na costa do Mediterrâneo da Espanha e comprei ele em Barcelona e trouxe sozinho pra cá. Eu gosto muito de navegar sozinho também. apesar das travessias serem com tripolação, eu acho que a viagem é uma viagem solitária. Não lá quando eu vou fazer uma travessia você sozinho? Dá, você não vai dar? O meu objetivo com esse barco é dar a volta ao mundo sozinho. Você tá se preparando pra isso? Tô me preparando e assim, e eu também psicologicamente, né? Pois é, eu gosto muito de gente, eu sou uma pessoa muito social, assim, social, né? Eu tenho muitos amigos, você viu lá no lançamento como eu estava cheio de amigos. Só tem irmão, gente, parece uma família de duzentas pessoas. E amigos que eu fiz, a maioria deles que eu fiz aqui em Portugal. Então, assim, a minha ideia inicial é permanecer no Mediterrâneo, então agora, nesse verão, agora que passou o Covid e tudo mais, eu volto a navegar, volto pro Mediterrâneo e aí fico, então, navegando por dois anos, dois anos e meio até a Turquia, porque eu quero gravar a terceira expedição, tá? Ou seja, o primeiro foi sobre as asas, a expedição aérea, o América do Sul sobre rodas. Isso tá onde, essa expedição? No QR Code do livro tem. A expedição de motorhome, né, foi uma expedição muito legal, foram seis meses vivendo a bordo desse motorhome, dessa autocaravana. Brasil ou? América do Sul. América do Sul. Então, por isso chamar América do Sul sobre rodas, aí eu passei por Uruguai, Argentina, China, Peru, Equador e Colômbia, Foram 21 mil quilômetros que eu dirigi por essas estradas. Como é o impacto de conhecer e vivenciar essas culturas tão diferentes assim? Você acha que isso compõe você e hoje faz o ser humano para você? Isso é importante? Olha, isso faz com que viajar e conhecer outras culturas, especialmente quando são culturas mais distantes, não necessariamente fisicamente, né? Porque se você for aqui de Portugal, a gente tá do lado do Marrocos, mas você vai pra lá, você vê um outro mundo. Eu passei pelo estreito de Gibraltar, entre Marrocos e Gibraltar, que é um território ultramarino inglês, você vê que existem outras formas de viver. Eu acho que o maior impacto em mim foi assim, eu não ter certeza e razão de mais nada. Porque assim, existem outras maneiras de viver, existem outras maneiras de você se expressar culturalmente, na arquitetura, na gastronomia. Então assim, hoje eu percebo que assim, eu sou muito mais aberto a qualquer proposta do que eu era antes. Hoje, o que eu acho que é certo aqui pode ser diferente num outro lugar. E aí eu acabo me permitindo muito a isso, provando a gastronomia, tendo relacionamentos, né? Como os amores de cada porto. Isso é importante que eu ia chegar aí, eu ia chegar aí que o pessoal gosta de saber disso. Porque você é um cara então separado, há quanto tempo? de jantar, é por cinco anos, quase cinco anos. E continua separado oficialmente, Marcos, ou tem alguém que está aí sem uma desconação? Quando eu me separei, eu fui na terapia e perguntei para a doutora Vitória, eu falei assim, doutora Vitória, a senhora acha que eu devo buscar, encontrar uma parceira para fazer essa terceira expedição agora pelo mar, comigo? ela olhou bem séria para mim e falou, não Marcos, você tem que ter um amor em cada porto. Mas a conotação de um amor em cada porto não era um romance com uma mulher em cada lugar que eu passasse, era uma descoberta pelos lugares por onde eu estava passando, seja pela paisagem, seja por uma amizade feminina, ou em qualquer nível. Exatamente. E acima de tudo era me redescobrir como indivíduo. Há algumas passagens, algumas dissertações aqui que o Max faz e que convida a gente sempre para estar pensando ler esse livro e assim, você lê e você para. Verdade, você encosta em alguma frase, em alguma coisa que fala, caramba, não tinha pensado, você faz exatamente isso e depois você volta. Então é um livro gostoso de bom, é isso. Tem uma coisa aqui que nesse capítulo você começa com essa frase que eu queria que você explicasse o que eu achei de uma poesia, de uma sutileza que é assim, só quem voa entende porque os pássaros cantam. É lindíssimo isso. E é a referência que eu tenho quando eu estou lá em cima voando. Você está pilotando uma máquina e tendo a contemplação do nosso planeta a partir do ponto de vista dos pássaros é algo que me faz, faz com que eu me aproxime de Deus seja ele como for eu não sei não entro em juízo disso sei que existe alguma coisa uma força maior alguma coisa lá em cima eu começo esse capítulo falando do meu avô que pra mim sempre foi uma referência de homem de ser humano e uma pessoa incrível assim por ter criado e educado a minha mãe e meus tios da forma como educou e depois como a minha mãe me educou mas nesse capítulo tem uma frase que também é muito legal que é uma frase do Nietzsche em Zaratrusta que ele diz exatamente quanto mais nos elevamos menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar o que eu conquistei como piloto foi de fato essa visão elevada do mundo então pra mim esse pensamento de Nietzsche junto com a aviação fez muito sentido naquela hora e foi ali que eu comecei a entender o quão privilegiado é quem tem a possibilidade de alçar os seus voos sejam esses voos físicos sejam esses voos mentais eu ia dizer isso agora isso pode ser uma ótima inspiração pras pessoas que pensaram poxa mas eu não tenho esse privilégio de voar e olhar os problemas de cima não precisa não precisa exatamente não precisa porque se você as vezes sair um pouco da sua situação do furacão do olho e meditação por exemplo que é uma coisa que faz bem ao ser humano fechar os seus olhos respirar você começa assim a olhar a coisa de uma outra visão de uma outra perspectiva já voei muito pelo Brasil quantas horas de voo nunca contei eu não conto as horas eu conto as histórias é muito muito engraçado as vezes você navegando acorda de mau humor e tal porque não dormiu direito o barco não para de balançar em nenhum momento as vezes quando tem uma calmaria mas a calmaria é pior do que a tempestade a calmaria não faz calmaria e aí você vê aquele mar lindo aí você fala assim cara isso como está bom aqui e tal e você fica melhor e o oposto também acontece quando você acorda bem disposto e o mar está mexendo você acaba ficando ali incomodado com aquilo e tal o segredo é você começar a dosar a não deixar que o fator externo influencia o seu humor e você sempre buscar ter um bom humor sempre estar bem humorado sempre bem disposto independente das coisas externas isso é uma metáfora é uma analogia que a gente pode trazer para a vida no cotidiano da gente também não é só ali no mar e o mar falava com a gente através dos golfinhos que apareciam no entardecer do pânton fluorescente que estava ali praticamente a viagem toda fazendo uma esteira luminosa atrás do barco as nuvens passando a chuva tudo isso todos esses elementos eles falavam ali com a gente e é só você estar atento a ouvir aquilo eu olhando aquele mar aquela beleza eu disse assim de repente entendi que a vida pode ser resumida a uma gota no oceano mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície e eu me referia a vida toda que teve naquele mar a resposta também onde estão esses dois pois é exatamente e teve uma profundidade muito maior para as pessoas que leram e que se atentaram a isso sabe inicialmente o meu editor quando eu estava publicando o livro escrevendo o livro e depois as pessoas que vieram comentando sobre essa frase mas que eu acho que é isso o significado que se você parar para pensar nunca nada está na superfície a superfície ela é um espelho exatamente daquilo que você tem por dentro que é muito maior a própria superfície o próprio planeta o que é que tem embaixo da superfície e a gente habita ou mesmo a gente navega pela superfície mas o que é lá embaixo tanto de vidro tanto de coisa que a gente não conhece e assim acontece com o mosca também por isso essa vontade imensa do ser humano explorar aquilo que ele não conhece e começar gente isso é uma boa inspiração que o Matos traz para a gente aqui começar a explorar esse universo desconhecido dentro da profundidade do nosso ser vai fazer com que a gente traga muita coisa boa para a superfície exatamente tem que mergulhar um mergulho profundo da alma e foi isso que eu fiz então assim as minhas expedições me levaram a esse entendimento especialmente o barco eu não me vejo vivendo em terra firme pelos próximos 5 ou 10 anos isso é fato eu acho que é possível criar uma família constituir família do barco porque eu vejo esse exemplo em outras em outros barcos outros navegadores pelo mundo aqui mesmo na Marina do Parque das Nações tem famílias que vivem aqui tem pelo menos uns 15 barcos habitados eu acho que se eu puder e se eu pudesse na minha vida eu faria o mesmo mas na vida do meu filho se for isso mesmo para acontecer eu quero ensinar a matemática no local a geografia no local sabe assim a história pelos locais pelos lugares que a gente passar que eu acho que é já tem filho não que eu saiba não né Marco que eu saiba não 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 brincadeira o que eu vejo nas marinas Marco é que assim as pessoas estão vivendo o mesmo sonho que eu então assim eu me identifico muito com as pessoas que estão nesse lugar vivendo o sonho se permitindo que eu vejo que as pessoas acabam se inspirando muito aquelas coisas que eu faço e muitas vezes me perguntam assim mas como que eu começo e eu acho que assim o mais importante é você colocar determinar uma data para você fazer seja uma aventura como essa seja uma mudança grande na sua vida e você falar assim olha talvez talvez não uma data específica quando meu filho fizer 10 anos ou quando eu terminar a faculdade porque quando você coloca uma data parece que o universo conspira ao seu favor é impressionante é impressionante eu tinha determinado que a minha primeira expedição ia acontecer expedição aérea até os 30 anos porque a história era um jovem com o auxílio de um avião sobrevoando e conhecendo o seu país eu falei assim depois dos 30 eu já não sou mais tão jovem assim então foi exatamente isso que culminou como eu falei no início da entrevista na minha rescisão de contrato de eu colocar a urgência de falar assim cara eu estava com 28 fiz 29 eu falei é nesse ano que eu tenho que fazer é até os 30 e aí foi isso que essa urgência que me fez falar não olha tem mais alguns problemas do Globo Ecologia para eu fazer mas se eu não fizer a minha expedição esse ano eu vou estar indo contra aquilo que eu determinei e também gente não tem problema se você precisar adiar um pouco coloca a data seja flexível ah não alguma coisa aconteceu alguma mudança no curso ajusta as velas como a gente diz estuda a meteorologia para os próximos meses períodos mas tem um norte mas tem um norte exatamente tem uma data tem um norte tem um objetivo essa é a mensagem olha Max muito obrigado assim de coração você a tua casa até o barco para receber a gente esse meu público que eu tenho muito carinho eu também é uma das coisas mais legais que já aconteceram muito imagina você é um cara extremamente respirador mesmo gostei muito gente recomendo demais que vocês comprem e leiam esse livro porque ele vai agregar em todas as áreas da tua vida seja lá aquilo que você estiver passando no momento ele tem alguma colocação e uma oportunidade para que você possa tentar fazer de uma forma mais fácil ou mais eficaz não é uma autoajuda é uma autobiografia não deixa de ser mas eu acho que assim através dos exemplos das coisas que eu passei na minha vida sempre tem alguma mensagem alguma lição que se dá para tirar isso é da história de cada um eu costumo dizer assim que não existe história ruim existe história mal contada exatamente pela repercussão que eu tenho dos meus leitores eu acho que eu fiz o trabalho direitinho então olha muito obrigado continue ligado no canal que vocês sabem que eu sempre trago coisa nova para vocês porque sobretudo eu amo muito vocês e preciso de vocês por mim olha Marco e o livro está disponível no meu site que é maxfercondini.com barra livro não tem erro eu vou colocar aí e também na descrição do vídeo vai estar lá todos os links do Max inclusive se vocês quiserem depois também conversar com ele através do Instagram canal que for isso eu sempre estou vendo as mensagens sempre respondem é isso aí obrigado mais uma vez e agora fiquem bem